O que eu quis dizer naquele momento é que parte dos brasileiros tratam o ídolo de uma forma que não é o tratamento que se vê fora. E também, cara, eu aproveitei uma oportunidade para fazer uma crítica. Está tudo bem. E seria criticado por isso também. E até aí está tudo legal. Eu aproveitei uma oportunidade, quando tiveram a oportunidade me criticaram. Então, não tem nada aqui fora, porque o assunto nasce da lesão do Neymar e parte da torcida brasileira, essa parte, minoria. Cara, a gente está falando de 200 milhões de pessoas para mais, tá? Mas realmente aconteceu isso. Uma minoria feliz com a lesão do Neymar. E aí, quando eu entro nesse assunto, eu trago o Ronaldo para mim. Eu falo, gente, olha, acontece, não concordo, não acho que é legal. Só para vocês terem uma ideia, o Ronaldo para essas pessoas é só um gordinho caminhando.